Brasiliense 1-1 Goianésia, também 1-1 jogo de felê neste último sábado. Zelove aos 36 do primeiro tempo, marcou para o Jacaré, com a Lidinha colocando para a gente aí. O Zelove ficou fora contra o Grêmio e já voltou marcando, olha só. Ficou fora de alguns jogos e já voltou marcando o Zelove. Aos 32 do segundo tempo, o Renato empatou depois de uma batida de falta ali na entrada da área. Alguém bateu para o lado para ele e ele soltou o torpeto, fez e não deu para o Sucuri. Bateu rasteiro 1-1, Brasiliense e Goianésia. Domingo às 16 horas lá em Rondônia, Porto Velho recebe o Brasiliense pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Brasiliense, o endieirado brasileiro, favoritaço, só ficou no empate com o Goianésia. Já o Gama foi fora de casa, com o time montado em 15 dias e venceu o Jaraguá por 3x1.